Sou John Egito, tenho 25 anos, sou de Barreiras, Bahia. Atualmente estou jogando no Esporte Clube Noroeste, time profissional de Bauru, SP. Estou em Barreiras por conta da pandemia, mas logo retornaremos para dar continuidade ao Campeonato Paulista da A3. Através dos meus pais, que moravam aqui em Barreiras e acabou, por conta do meu pai, transferindo para Salvador, é através de lá que começou a minha trajetória. De Salvador eu fui para Minas, que meu pai mesmo conseguiu, e de Minas um rapaz me viu jogando lá em um clube que eu jogava no Santa Cruz, me levou para o Oswaldo Cruz, que é um time profissional que tem em São Paulo. E foi daí que começou a minha trajetória. E através do Oswaldo Cruz, o presidente do Oswaldo Cruz, conseguiu me colocar no Noroeste, que é um clube de mais expressão. E foi tudo aí onde começou, e até hoje eu estou lá. O Esporte Clube Noroeste vai fazer quase dois anos. Olá pessoal, sou o Netinho, primo do John Adams. Jogo profissionalmente no Clube Atlético-Colinense de São Paulo. Jogo o Campeonato A3, o Campeonato Paulista, e estou aqui devido à pandemia do coronavírus. Já disseram, os dois são primos. Como é que os clubes enxergaram vocês para jogar de forma profissional, já que ambos moram aqui em Barreiras? Conte um pouco dessa história. Bom, minha trajetória começou a partir do momento em que eu conheci o pai dele, que nós éramos parentes, mas não nos conhecíamos. E ele veio aqui para Barreiras, o filho dele já jogava, que é o John, jogava no Oswaldo Cruz, e ele veio para Barreiras de férias, passar as férias com a família dele aqui. E aí, ele foi me ver jogar na escolinha, foi ver ele amigo do professor da escolinha, o Zé Carlos, que me ajudou bastante também, e ele me viu que eu era o destaque da escolinha. E aí, ele conversou com os dirigentes do Oswaldo Cruz, para eu poder ir, e aí acertou com o valor. E eu fui. E ganhei destaque na categoria de baixa do Oswaldo Cruz, fui de ano confiança, e aí, em 2017, eu me transferi para o Clube Atlético Linense, ainda na base. E lá, tive uma lesão, uma pequena lesão no joelho, pequena não, né, no joelho, rompi o ligamento cruzado, e passei em 2017 todinho em branco. Em 2018, eu retornei, joguei a topinha de 2019 pelo Linense, e no final do ano, assinei contrato profissional, e hoje estou, como profissional, e disputando a série A3 do Campeonato Polista pelo Clube Atlético Linense. O Antônio falou que começou a jogar em 2017, profissionalmente. E você, John, começou em que ano jogar profissionalmente? Profissionalmente, eu comecei em 2015, e foi pelo Oswaldo Cruz Futebol Clube. Como ambos são de barreiras, né, e suas famílias moram aqui, e ambos têm o contrato, como já falaram, profissionalmente lá em São Paulo, existe a perspectiva de vocês terem uma oportunidade também de participar de um time da série A, né? Nos conta qual o propósito, objetivo de vocês nesse sentido para chegar a jogar num time da série A? Bom, o propósito, primeiramente, é a gente ter confiança em Deus, né? Claro, em primeiro lugar. Segundamente, é você sempre treinar firme, jogar firme, pegar firme, e desistir jamais, né? Todo jogador pensa sempre em buscar o mais alto, né? Em buscar um time da série A1, como no caso do Paulista, ou no Brasileiro, inclusive até fora do Brasil, né? Que é bom, não somente com, como é que se diz, visibilidade, mas com questão financeiramente também, né? Então, todo jogador que vem de baixo, pensa sempre em evoluir mais, né? Até os que estão em time grande, pensa em chegar no Barcelona, no Real Madrid, e nós não somos diferentes, né? A gente está lá no campeonato da série A3, pensamos sempre em subir integral em integral. E qual é a sua função lá no time? A minha função lá no time, na realidade, o povo até brinca comigo, né? Eu chamo de coringa, né? Porque eu jogo em todas as posições, eu jogo de lateral direito, jogo de volante, jogo de meia, jogo de meia atacante. A única pessoa que não joga é goleiro e zagueiro, o restante ali eu sou o coringa. Mas a minha posição correta mesmo é volante. Bom, acho que não só eu, mas todos os jogadores pensam em sempre evoluir, né? Hoje estou na A3, no campeonato polícia da A3, e tenho sonhos de crescer, né, cara? Mas, primeiramente, fazer um bom campeonato pelo Linense, que está difícil por conta das lesões, mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí, e esperamos concretizar esse campeonato aí, bem, para podermos subir para A2. E assim, como consequência do meu trabalho, subir de degal em degrau. Como consequência, subir para um Corinthians, um São Paulo, e assim, consequentemente, ir subindo, né? Porque a gente pensa sempre grande, sempre subir na nossa vida. E eu não sou diferente, cara. Estou no Linense hoje, é uma boa equipe, a equipe que me ajudou a me tornar profissional, mas, como a ambição, a ambição minha, eu quero subir, quero mudar para um clube melhor, financeiramente também, e me estruturar financeiramente, e sempre crescer, sempre crescer. E hoje, jogo no Linense como meia, ou atacante, mas, como conta, por atacante de beirada, por conta da explosão e da velocidade, mas, comecei mesmo de meia, subi para o profissional de meia, como meia, mas, estou sendo usado nas pontas, por conta da explosão. O time de vocês, no campeonato paulista, e, se está classificado, para subir a série A2, o que vocês podem falar? Bom, graças a Deus, nosso time está vindo muito bem no campeonato paulista da A3, né? Graças a Deus, mas, com quatro jogos de falta ainda, nós já estamos classificados, né? E, no caso, para a segunda fase, que é as quartas de final. Então, isso aí é muito importante, né? Para um clube que falta quatro jogos, já está classificado. Bom, o nosso time estava vindo de um crescente, né? Estava crescendo no campeonato, e chegamos a ocupar a segunda colocação, mas, depois da demissão de um técnico, que, creio que isso afetou bastante o nosso time, tivemos uma caída na tabela. Mas, ainda estamos em uma dor de classificação, e vamos pegar esses quatro jogos aí, tentar fazer um bom resultado, esses quatro, e poder classificar para as classes de final. Nossa entrevista, como vocês já falaram, que tem pretensão de crescer, e ir para times maiores, né? Vão se esforçar para isso, e levar o nome de Barreiras aonde forem. Então, nós temos dois representantes de Barreiras, no futebol profissional paulista, assim como o Janderson, que hoje representa o município de Angical, e está no time do Corinthians. O que você pode dizer, e qual a esperança para o Barreirense, nesse sentido, de levar o nome de Barreiras, Brasil afora, e quem sabe, mundo afora. Sim, nossa expectativa é muito boa, né? Que, independente de onde nós estiver jogando, com certeza nós vamos levar o nome de Barreiras, né? Porque, querendo ou não, nós somos daqui, então, na nossa, na prioridade, vai estar lá Barreiras Bahia, né? Então, independente se eu for para ficar aqui no Brasil, na Europa, independente de qualquer lugar for, em outro país, qualquer lugar, nós estaremos levando o nome de Barreiras, com todo orgulho ainda, né? Porque eu tenho orgulho de ser de Barreiras, e quem me pergunta, eu falo, eu sou de Barreiras Bahia, eu nem falo que sou da Bahia, eu falo que sou de Barreiras. É isso aí, vamos lá. Sim, é, esperamos, espero, né? Levar o nome de Barreiras para o Brasil e para o mundo, né? Porque foi aqui que tudo começou, onde tudo começou, né? Começo que tudo, na escolinha do Zé Carlos, também um cara que me ajudou bastante no futebol, que me ensinou bastante, daqui de Barreiras, não posso deixar de levar essa cidade, de falar dessa cidade para o Brasil e para o mundo. E onde que eu vou também, falo, sou de Barreiras, tenho orgulho de ser daqui, tenho orgulho também do povo barreirense, sou de Barreiras, e para onde eu for, vou levar esse nome. Inclusive, eu também, né, desde quando eu nasci, eu comecei os primeiros passos no futebol, em escolinha, também comecei com o Zé Carlos, né? Que eu também, o povo de Barreiras aí, que é um cara que eu indico aí, né? Seus filhos que gostam de futebol, que gostam de jogar, nem que seja por diversão, né? Mas vai que ele cria um gosto, né? Para jogar futuramente, profissionalmente também. Eu indicaria o Zé Carlos, que é um baita de um treinador da escolinha azul e branco. Um abraço aí, Zé Carlos, fica com Deus. Zé Carlos, Zé Carlos, Zé Carlos, Zé Carlos, Zé Carlos, Zé Carlos,